Olá meninas e meninos tudo bom com vocês? Me escuta se eu estiver falando muito alto É porque, né, eu tô usando um microfone Não, eu tô usando um fone de ouvido e um microfone Hoje é meu primeiro vídeo E hoje é meu aniversário Então, bora lá Eu vou falar pra minha mãe, falar alguns temas aqui, né? Porque eu vou me vestir e hoje vai ser um vídeo especial de aniversário Ô mãe! Qual é um tema aqui, mãe? É pra eu me vestir, tipo verão, outono, online Primavera Você quer que eu faça primavera? Isso! Então, eu vou ter que fazer o look de primavera E um minuto e trinta segundos Deixa eu tirar meu cabelo aqui, né? Meu Deus! Deixa eu pegar esse celular aqui Liga ele Deixa eu entrar pelo menos aqui Eu apertei nesse Customs Vamos ir E já! Ai, rosinha Colocar esse de coraçãozinho Agora Gente! Jacket! Não! Estou só ali Não! Aqui! Vamos colocar Esse rosinha Aqui, gente Desculpa! Gente! Estou acabando o tempo Hair Hair Deixa assim Estou acabando o tempo Desculpa, gente Eu não vou falar muito alto Hat Coloca esse daqui Ah, gente Acabou o tempo Fiquei branca Agora Vou fazer um desfile de moda Olha Olha Olha, gente Nossa Como eu estou, gente? Gente Gente Gente, eu vou Com minha mãe Pra ela falar O look, tá gente? Então tá bom, né? Disco em um minuto E trinta Que? Visco Girl Não, mentira Mentira, que é um Visco Girl Gente Visco Girl Deixa eu só entrar no E Deixa eu só aqui Já T-shirt Coloca essa Tá agora cabelo Front hair Mas pra castanha True Esse Ai, gente Assim Meu Deus Meu Deus É Meu Deus É 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 Nenhum Gente Tá, foi Colocar uma aqui no chapeuzinho Mais um pouquinho Foi, gente Coloque um pouco Deixa eu desligar aqui Gente Olha meu look Só esqueci dos sapatos Vou estar mostrando Daí da tela, né Vai estar aparecendo um círculo rosa Dos sapatinhos Que eu esqueci, quer dizer Que acabou Agora, né Vou gritar aqui Pra minha mãe tema Mas vou dar Mais uma vez Ah, o que eu fiz, gente Falta Eu falei demais Agora, vou falar pra mim Mentira, calma Escolheu E-girl Não acredito Escolheu E-girl Mentira Já fui visto Que eu-girl Agora é e-girl Tá bom, né Tá bom Pelo menos é quase tudo preto Tá bom, gente Deixa o cronômetro aqui, né Tô pronta Já Não Opa Ai Ai Ai, Snowy Tá, vai Vai Vou colocar um enfeite Fica uma cor, né Gente Colocar aqui Um roxo Que é esse daqui Gente, calça Ai, qual, gente Gente Gente, me ajuda Aqui Tá Chapéu Chapéu Here Ai, gente Acabou o tempo Acabou o tempo Gente Desculpa Se eu falo muito alto Acabou Gente Esse foi melhor Porque eu fiz quase tudo Ai, né Olha, gente Não dá pra aparecer Muito em rostinhos Olha, eu vou colocar Um Olha, Juju Gente Nem sei que é Juju Então foi isso Meninos e meninas Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E dê o joinha Então Tchau, meninos Tchau, meninos Tchau Dê o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Tchau Fui Ou fui não, né Tchau 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 Obrigado.